Aqui pessoal, a presença aqui do famoso, famosíssimo aqui, Arlindo Anomalia Aí tá certo, com certeza Nosso famosíssimo amigo aí, Arlindo Anomalia De volta aí a fama E aí meu amigo Arlindo, bonitinho O Popeye Brasileiro, segunda revista Daily Mail O conhecido agora em todo o Brasil, Arlindo Anomalia Conhecido Popeye Brasileiro, né? Pela Daily Mail, não sou eu que tô dizendo não É a revista que tá dizendo aí que tornou esse homem aí famoso Quis saber o jornal É, tô filmando aqui ele É, vira aí, faça a sua performance aí de costas aí Deixa de brincadeira, aí Esse é o Arlindo Anomalia, o Popeye Brasileiro Reconhecido em todo o Brasil agora Meio milhão Meio milhão de visualizações No nosso outro vídeo anterior Além da Anomalia, o retorno